Roda cultural, batalha do Tóico, o que vocês querem ver? SANGU! Roda cultural, porra, batalha do Tóico, o que vocês querem ver? SANGU! Oh, oh, oh... Oh, já tá ligado que eu curto um pagodinho? Olha a dupla dos caras, o coporbelo e o Tiaguinho. Já tá ligado que essa riva é por isso que eu parto pra cima e sempre faço ter a sina. Diaguinho, meu mano, eu te passo a força e a dupla dos caras, um beijinho e meia-noite Aí tá entendendo que esse fogo é da minha frente, tá vendo que o Nogueira, mano, é mais inteligente O que vocês querem gastar aqui na improvisação, então a dupla de vocês é arroz e feijão Aí pega a visão, que é muito papo escroto, rap Hoje vocês não vão garantir o almoço, eu tá tranquilo, nego drama que é brabo A dupla é o dinâmica, ferrugem magro Tá ligado, mano, a língua tá até embolada, mas tranquilo, vagabundo, pode ser na improvisada Aí, papo sem brava, eu nem sabia que o homem nem o papadoc golava Ah, já tá ligado que os dois é amigo, bateu de frente comigo e sabe que tá fudido Ah, esse aqui é o Spawn Ranger, o Veste Prosa Esse aqui é o Ranger Pente e esse aqui é o Ranger Rosa Aí, não tá entendendo nada, meu mano, tá vendo que o Nogueira não vai voltar nem mais instar Ah, o que você quer gastar, cês tão nervos, orgulhosos, só olhando pra cara desses os, é uns ursinhos carigosos Ah, já que eu tô com a agreditação Ah, aqui o Águio Willis e o coração Mata, tranquilo, eu faço de improvisação O parceiro tá ligado, nego drama, tranquilo Aí, rap é compromisso, não é viagem A dupla aqui, papo alegro, coragem com o covarde Primeiro round, família Segundo round que terminou, começa O que vocês querem ver? SAC! SAC! Gê, 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 ó, 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 ó É o Cris, nem Cris e Deg, nem Cristiano Ronaldo, tá tranquilo, vai dar medo Eu remo no planalto, é mesmo drama aqui no fim Não se gane, não reclame, não é Cris que eu te mato, cabeçada de Zidane É cabeçada de Zidane sem mesmice Porque é igual na Copa do Mundo e da cabeçada porque é gris E tu tá falando é você com ela Aqui tá a rede rosa e aqui tá pra rede amarela E amarela meu nome é tipo assim Cabelo tá lendo mesmo que eu sou super sarradinho Aí, rindo da minha frente vai ser muito fraco Tá vendo, meu nome é só saber você rimando seu espírito, paco Ah, para de ir cá, olha aqui, olha só Como que o nego drama agora veio e arrumou o BO É que aqui no freestyle, mano, cê saiu da rede É tão cuzão que a partir de hoje tu é o Nego Conédia Que seu rime é sem graça, mas tá tranquilo, mano, então para de pirraça Faço freestyle sem trapaça, você apanha, você é mais envergonhoso que Brasil perdendo pra Alemanha Brasil perdendo pra Alemanha, tá ligado, é imbecil E mesmo quem é brasileiro, de coração não desistiu Se o Brasil não sabe, aí geral faz barulho Sem vergonha eu sou brasileiro, meu Brasil eu tenho orgulho Cê tem orgulho não seja joelho, mas é bacana que você não crê nele Na verdade ele não te orgulha, é o contrário Por quê? Cê é feio demais, mano, parece que tava guardado no arpário Aí, agora cê tô dando um sorigo, minha rima não tem graça, né? Pra ter graça, quer cê me soca aí pro circo Aí pega a visão, esse é o dialeto E cê decide, cê tá no cu, cê decide, papo reto Preciso que é papo, cê decide que é papo reto Tá tranquilo, mano, na moral é de concreto Aí o nome da minha mãe era Marilé, eu sou do circo mesmo Que até palhaço arranca grito da plateia Palhaço arranca grito da plateia Essa rima que cê dá, é porque cê é sem ideia Tá ligado que isso aqui que é minha levada Palhaço arranca grito da plateia, não com rima, é palhaçada Primeira semifinal da noite, família Cês tão dormindo, porra Vogue versus Negodrama, Cris Caralho Vogue, Negodrama versus Cris e Kinnush Barulho pra batalha Tá fraco, família Barulho pra batalha Agora sim, família Primeira semifinal da noite Barulho que nessa batalha preferiu o arreio pro histórico do Cris e do Kinnush Negodrama e Doge Negodrama e Doge Negodrama e Doge Negodrama e Doge Cris e Kinnush Tá me confundindo Terceiro Vou pedir mais uma vez que eu vou pro alto, família Calma Vão pro alto e faz barulho quem preferiu Cris e Kinnush Vão pro alto o barulho, por favor Negodrama e Doge Vão pro alto, por favor Barulho quem quer ver terceiro round Barulho quem quer ver terceiro round Barulho quem quer ver terceiro round Agora sim que terminou com essa família Que eles piquem Ei Ah 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 Coda Ah Cê é palhaço que não tem idade então não finja Porque quem nasceu pra ser palhaço bonzo nunca mata igual coringa Aí você ligou Que a pipla que é mais foda Não a pipla que só paga de loco e vive da moda Aí Na moral para de pirraça Como que você quer ser um coringa ou faz rima sem graça Aí tá entendendo? Some da minha frente Você é muito fraco e você não é inteligente Eu não sou inteligente Só para de caô Aí Eu te mato aqui ensinando tipo um professor Pega a visão da tribo 157 Que o fardado porra nenhuma Tira a lista do campo Não Nada a ver meu irmão Tô tranquilão O rap é pesado e eu faço na função É curico e batimá rapaz eu faço na levada E tá tranquilo sua rima tá é descartada Culpa descartada e não tá ligado para o caralho Porque no jogo de carta que cê joga eu embaralho E tem caô de curia e tem graça na rima Porque minha rima não é palhaçada É rima que é assassina Aí Tô te dizendo Sua rima é assassina Tá agora eu não tô vendo Aí Sua rima é assassina Mas só que diferente do seu caixão pode pra que nós assina Cê não vai assinar o caixão dele não Se depender de mim aqui aqui nessa sessão Só pega a visão e vê se atura O soldado nunca morre se tem boa cobertura Se tem boa cobertura Tranquilo não é não tem rima viatura Se tem boa cobertura na moral no improvisado Tem boa cobertura se você abandonou os soldados Bagulho é muito doido e cê não vai além O bagulho é tipo drama de elite Hoje não vai subir ninguém Cês pediram o terceiro Cês vão fazer barulho Eu juro Barulho pro terceiro round Família, fala pra mim Quem no terceiro round preferiu arrim o freestyle do Cris e Quirush Vem pro Dramidong Pra confirmar nego Dramidong Cris e Quirush Para a final família